Ora estamos então de volta com mais um vídeo, espero que estejas bem desse lado e hoje um vídeo que eu espero que seja mais curtinho porque o de onde tem 20 minutos, aquilo mata qualquer um, aqui deste lado e desse lado também teve a ver com o celular fotovoltaico para aqueles que não... Bom, hoje vamos falar uma coisa simples que tem a ver com uma aplicação de medição aqui de cenas de desporto. Vocês sabem que eu gosto de comparar coisas, aliás, tenho aqui no meu ecrã a aplicação que é o Activity Tracker e posso abrir e mostrar já alguns detalhes, mas se vocês olharam para aqui tenho várias, já partei aqui algumas com vocês, há umas mais complexas e umas mais simples. A Activity Tracker é uma muito simples, quase tão simples como encomendar tinteiros na forprint.pt, que acho que é a coisa mais fácil quando faltarem tinteiros ou quando estiver quase a acabar tinteiros autónomos e quiseres uma coisa com preços espetaculares e uma qualidade muito boa então não hesites, tinteiros da forprint.pt que é o patrocinador deste vídeo o link vai estar lá em baixo e 24, 48 horas temos o tinteiro na nossa casa, sem chatices, com suporte a forprint.pt e agora, olhando então para esta aplicação, que para já é gratuita eu vou mostrar aqui algumas situações, mas eu acho que o ideal será mesmo que tu experimentais. Aqueles que ainda não seguem o Instagram eu de vez em quando vou lá partilhando cenas em 2 de manhã fui dar uma corridinha, aquilo é o que é mas eu gosto de partilhar com o malta, acordei 7, estava um calor brutal já corri ali das sete e pouco até às oito e meia sensivelmente e... Brutal! E partilho para o vídeo, depois partilho outras cenas mais fixas portanto, se não segues, o link está lá em baixo Instagram, aquilo está giro. Agora, olhando aqui para a aplicação em si eu vou colocar alguns deste lado ou se calhar aqui deste que tem mais espaço aquilo que nós... eu não sei se estava fora de focagem ou não mas se estava, peço desculpa, ainda vou estar a fazer a cena agora está focado? Ainda agora? Não sei, espero bem que assim... Bom, e agora então avançando para a aplicação, talvez é que vou colocar algures por aqui para que vocês consigam ver, e é muito básico eu já mostrei aqui algumas, como eu vos disse, um bocadinho mais complexas esta mostra basicamente os passos que eu dei e a quilometragem, etc, etc não está mal, são 10h23 da manhã, tenho aqui 10 mil passos 10 mil setecentos, praticamente 11, com 10 quilómetros e qualquer coisa já vos mostro a única alteração que eu tive que fazer, que o gajo não acertava bem mas basicamente isto é uma aplicação para quem quer ver as coisas assim de uma forma muito simplista e não quer estar a olhar para os dados do Google Fit ou do Sports Tracker ou de outra coisa qualquer assim um bocadinho mais complexa que tem vantagens e desvantagens, e eu utilizo alguns desses mesmo pelas vantagens mas aqui, dá-nos uma vista assim muito rápida de, olha, o que é que eu fiz em termos de passos fiz 13 mil e não sei o que ontem, hoje fiz 10 mil e não sei o que e se carregar ele mostra-me quantas calorias atenção, isto é uma aproximação, portanto não se fiem a 100% nestas coisas e se carregar outra vez ele diz-me a distância ontem fiz 13.9 quilómetros, hoje fiz 10.7, é claro, até o final do dia vou fazer mais uns quantos portanto, este menu muito simplificado, este já tínhamos passado, que é a atividade por hora é o que ele vai mostrar aqui, eu posso ir para o dia de ontem se calhar, porque é mais, faz um bocadinho mais sentido tem umas animações giras, quando a gente passa de um dia para o outro olha aqui é o armado em preguiçoso na quinta-feira, andei muito pouco mesmo, não faz sentido mas ontem, 13 mil passos, e aqui posso ver por hora como é que foi a atividade de manhã, dei uma corridinha ali levinha e depois então, durante o dia, dei aqui estes passitos e tal e tal ele também dá a indicação de quantos lances de escadas é que nós subimos aqui ontem foi 36, e hoje já acerta mais ou menos, e hoje já fiz aqui 15 lances de escadas com 42 minutos de atividade, 659 calorias, e basicamente é isto, portanto, para quem quer uma coisa simples eu vou deixar os links lá em baixo, onde é que eu tive que alterar? tive que alterar basicamente aqui nas opções, eu posso alterar em termos de goal, ou seja, o target meu objetivo, esquecendo aqui o estrangeirismo, que é semanal ao contrário do normal das aplicações, que é diário, e é o que eu posso dizer que quero, sei lá, 30 e tal até porque eu tenho um objetivo que é 10 mil por dia, portanto, isto não faria sentido os 20 e qualquer coisa, ele aqui diz 8500, se eu quiser 10 mil, então dá 70 por semana os contratos são difíceis, e está, depois tenho aqui a opção de métrico ou imperial caso, mas no meu caso é métrico, e aqui foi a única coisa que eu tive que alterar o peso, alterei o peso, altura, etc, etc, mas o step, ou seja, a medida do meu passo, eu coloquei aqui um metro, e eu não faço ideia se isto faz sentido ou não, em termos de medida em si, porque nunca calculei, no entanto, para conseguir chegar aos valores que eu estava a receber, tanto da minha aplicação Apple Health e de outras aplicações em que eu consigo comparar os passos, etc, etc, então tive que, não é esta, tive que alterar aqui o passo para, porque ele vem por defeito automático, de resto, tudo ok, a partir do momento em que eu fui alterando aqui e fui experimentando, até acertar o número que eu tenho nas outras aplicações, o gajo ficou afinadinho, a funcionar impecável, em termos de aplicações, em termos de funções, temos aqui estas funçõezinhas todas, umas coisas muito simples mesmo, e claro, atenção, que há aqui situações que são pagas, eu consegui fazer aqui o importar dos dados todos do passado, através da aplicação da Apple Health, vocês podem fazer a mesma situação, no Android podem fazer exatamente o mesmo, se bem que vocês como conseguem ver aí, passos muito pouquinhos, porque este telefone não sai, enquanto que este está no meu bolso e anda sempre comigo, portanto, podemos fazer e ir buscar o histórico do passado, e depois ele também tem aqui outra opção, mas esta já é pró, que é 5W e não sei o que, não sei o que, e ele vai me dar aqui o preço, ele agora não me está a misturar aqui o preço, mas já apareceu, 5W e 49W, portanto, eu não estou a pensar, mas se algum de vocês achar que a aplicação vale mesmo, e que utilizo estas coisinhas todas, então, força, dá também para exportar, etc, tem aqui um tutorial para percebermos como é que a aplicação funciona, mas já digo-vos sinceramente, nem vale a pena, porque ela é tão básica, que não vale a pena, em termos de tutoriales. Depois, posso carregar aqui nos botões, aliás, nós já estivemos aqui. Vocês viram que estava tudo em verde e ele agora já começou a dar vermelhos e amarelos, porquê? Porque nós mudamos o nosso objetivo, eu antes tinha um objetivo muito mais baixo, agora coloquei numa média diária de 10 mil, os tais 70 mil, e ele agora já diz que no dia 21 esquece, no dia 20 também esquece, 18, é, tiveste mais ou menos 16, tiveste quase lá, por aí fora, por aí fora, por aí fora. Portanto, meus amigos, em termos de aplicação, é isto muito básica, existe para o Android, existe para o iPhone, para aqueles que querem uma coisinha simples, pá, experimentem, eu vou deixar o link lá em baixo, fazem o download, se gostarem por ler, se não gostarem, desinstalam, é mesmo assim, e espero que tenha contribuído para alguma coisa do vosso dia. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele muito agradecido thumbs up, o meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se no próximo. E aí E aí E aí